Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Andressa Moraes e hoje eu vou ensinar para vocês uma costela assada na pressão sem água. Vamos começar fazendo uma camada de cebola e eu estou usando duas cebolas, tá bom? Lembrando a vocês que eu deixo tudo especificado na descrição do vídeo, tá bom? A quantidade e os ingredientes, tá? Já fiz a camada da cebola, agora eu vou fazer uma camada de pimentão, eu estou utilizando um pimentão grande. Já terminei a camada de pimentão, agora eu vou fazer uma camada de costela, eu estou utilizando um quilo e meio de costela, tá? E a gente vai colocar a costela com o osso virado para baixo, tá bom? Já fiz a camada da costela, agora eu vou temperar com sal, pimenta e colorau, tá gente? O tempero é a gosto, lembrando que não precisa ser muito sal, porque a linguiça calabresa já tem sal. Já temperei a carne, agora eu vou fazer uma camada de linguiça calabresa, eu estou utilizando duas linguiça calabresa, tá bom? Fiz a camada de calabresa, agora eu vou repetir todo o processo novamente, tá bom gente? Novamente, mais uma camada de cebola, pimentão, o pimentão é opcional, tá bom? Se você não gosta, não precisa colocar. Novamente, mais uma camada de costela, vamos temperar novamente com sal, pimenta, colorau, como eu disse, o tempero é a gosto, tá bom? Não exagera no sal, gente, porque a calabresa já é temperada. Prontinho, já finalizei com a linguiça calabresa, agora nós vamos tampar a panela, levar ao fogo médio até pegar pressão. Depois que pegar pressão, deixe cozinhar em fogo baixo. Depois que passar 40 minutos na pressão, desliga o fogo e deixe a pressão sair naturalmente, tá bom? Nossa costela já ficou pronta, gente, olha só que praticidade essa receita, hein? E o resultado é esse, eu espero muito que vocês tenham gostado da receita, se você gostou, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma receita e se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Gente, olha só que delícia que fica essa costela desmanchando, vocês não tem noção do quanto fica bom. Se fizer essa receita, não esquece de voltar aqui e comentar o que você achou, tá bom? Um beijão e até o próximo!